Tem uma frase do Napoleon Hill que eu acho fantástica, ela diz o seguinte O homem que faz mais do que lhe é pago para fazer, em breve será pago por mais do que ele faz E é isso mesmo, esse é o caminho, né gente? Será que você tem feito melhor no lugar que você está agora? Será que você tem feito um trabalho com amor, com dedicação? Ou será que você só faz aquilo que você é pago ou paga para fazer nada além disso? Eu compartilhei um vídeo dias atrás dando práticas infalíveis para acelerar o seu sucesso profissional Eu recomendo que você assista se você não assistiu, o vídeo está bombando, é sucesso E eu compartilho algumas experiências que eu vivi aqui na minha casa, inclusive de um rapaz que veio prestar serviço E ele tinha essa frase do Napoleon Hill no status do WhatsApp dele E realmente ele agia, ele age de acordo com essa frase Ele veio aqui fazer um trabalho que eu tinha contratado ele para fazer Ele fez além do que ele combinou comigo, ele fez um trabalho melhor do que eu combinado Eu gostei tanto que eu acabei pagando mais e contratei ele para fazer outros serviços Então gente, não existe trabalho realizado com amor, com capricho Onde você dê o seu melhor que não seja recompensado Só que algumas pessoas que assistiram esse vídeo ainda não são, não se sentem valorizadas, reconhecidas como a Cristina Cristina escreveu assim para mim Mas Beth, e quando você faz além e você não é reconhecida, como é que eu devo fazer? E o Valdeni também questionou Beth, eu faço tudo com amor, eu faço além do que me é pago para fazer Porém os meus clientes nunca nem agradecem pelo que eu faço, ao contrário Quando eles conhecem alguém que faz um serviço mais barato, eles vão atrás Eles vão atrás do mais barato e não querem nem saber mais dos meus serviços Então gente, talvez o Valdeni e a Cristina e talvez você não entenda como é que funciona a mecânica do universo O nosso papel aqui nessa vida é colaborar com a evolução de tudo É colaborar colocando amor em tudo que a gente faz É você ajudar o outro a melhorar, é você contribuir sem pensar no que você vai receber Com a intenção, com a intenção de amor Com a intenção de realmente fazer o melhor Onde você está agora? Seja lavando o banheiro, seja lavando louça, seja varrendo rua Seja pilotando o avião, seja atendendo pessoas Sendo um trabalho terapêutico Seja num trabalho de ensino, como professora, como professora Seja como garçom servindo Fazer o melhor onde você está agora Quando você faz isso, mesmo que você não seja reconhecido Reconhecido, reconhecido onde você está agora Você plantou a semente Ela vai brotar Mais dia menos dia ela vai florescer O trabalho que você realiza Você pode não ser reconhecido ainda Onde você está agora Mas você plantou a semente Você está fazendo o seu melhor Você está fazendo com amor O seu cliente não te reconheceu? Esse cliente foi embora? Buscou um serviço mais barato? Mas vão vir outros clientes Se você mantiver a sua vibração Nesse sentimento de amor Na gratidão Estou fazendo o melhor Agradeço por esse cliente Até esse cliente que foi Ele foi buscar outro Tudo bem Ele não soube ser grato pelo meu trabalho Paciência Cada um só dá o que tem Mas não desanima por causa disso Quando você desanima Você desenterra a semente Você sai da vibração Não desanima não Lembra que você é um imã daquilo que você sente Daquilo que você pensa Daquilo que você fala Daquilo que você acredita Trabalhei com vendas Como corretora de imóveis Durante muitos anos da minha vida E quase 25 E eu não ganhava todas as vendas não Tinha cliente que vinha Vem imóvel comigo E comprava com outra pessoa Aconteceu muitas vezes isso comigo E durante um período da minha vida Eu era aquela pessoa Que corria atrás do dinheiro Até eu conhecer O Rouponopono Mágico Até eu começar a limpar As minhas crenças limitantes E eu começar a me alinhar Fazer o melhor sempre Eu fazia o melhor Sempre Mas muitas vezes Como eu tinha crenças De que a vida é luta De que o sol não brilha pra todos De que dinheiro que vem fácil É fácil Quando eu ia realizar muitas vendas Eu mesma me sabotava E eu tinha uma amiga Que trabalhava comigo A Regina Que ela sempre falava do pai dela O pai dela já tinha partido Já não estava mais aqui nesse mundo Era uma consciência Uma estrelinha Mas ele tinha deixado grandes lições Pelo período que ele conviveu com ela E uma das lições É que todo trabalho realizado É recompensado Não existe trabalho Que não seja recompensado Você trabalhou Você pode não ter o reconhecimento Daquele cliente Ela falava sempre isso pra mim Quando eu perdi uma venda Ela falava Bete, não se preocupa O trabalho que você realizou Vai ser recompensado Tá lá numa poupança Você realizou Vai aparecer um cliente Que vai cair aqui De paraquedas E você vai fazer uma venda fácil Inicialmente Eu não acreditava nisso Mas a minha amiga Ela era tão positiva Ela era tão otimista E ela me incentivava tanto Que eu passei a focar nisso Então quando eu perdi uma venda Eu não deixava A tristeza ficar Dentro de mim Aquele sentimento de perda Aquele sentimento de derrota Perdi, trabalhei Nossa, nadei, nadei, nadei Morri na praia Porque quando eu tinha Esse sentimento Na época eu não tinha O conhecimento Que eu tenho hoje De que tendo o sentimento De me sentir derrotada De me sentir perdedora Eu tava vibrando Na perda E eu atraía mais clientes Que não iam valorizar meu trabalho E que iam me fazer perder também Com os quais Eu não ia fechar negócio Então eu não tinha Essa consciência Mas quando eu me conectava Com essa frase Quando eu acreditava E eu passei a acreditar Muito nisso Eu comecei a me conectar demais Com essa frase De que o trabalho Que eu tinha realizado Seria recompensado Essa fé Essa certeza nisso Me mantinha Numa vibração elevada Numa vibração De que algo incrível Tava chegando pra mim De que aquele trabalho realizado Tava lá plantado Tava com uma poupança gigante De muito trabalho Que eu tinha realizado Que eu não tinha recebido A recompensa ainda Mas a recompensa tava lá A poupança tava lá No banco da abundância Que ia chegar pra mim Ia materializar A qualquer momento E assim acontecia De repente Do nada Do nada Entre aspas né Porque a gente atrai Aquilo que a gente vibra Como eu mantinha A minha vibração Esperando melhor Na certeza De que o meu trabalho Seria recompensado E que tava chegando Tava prestes A se materializar Eu acabava atraindo clientes Que vinham assim E fechavam o negócio Do dia pra noite comigo Teve uma vez um cliente Que ele morava Num apartamento E ele ligou pra mim Ele falou Eu quero comprar um apartamento Que tem aqui abaixo Embaixo do meu Mas ele poderia ter ido lá Achar o proprietário E fazer negócio direto Só que não Ele ligou pra mim Na imobiliária Que eu trabalhava Comprou comigo E ainda De um dia pro outro A gente assinou o contrato Ele fez o pagamento Já separou o valor Da minha comissão Eu peguei um cheque Gordo Da minha comissão Depositei no banco E assim Acontecia comigo Gente Todo trabalho Todo trabalho Realizado Será recompensado Todo trabalho Que eu realizava Com amor E eu sempre coloquei amor No meu trabalho Eu amava o trabalho Que eu fazia Eu sempre amei Eu falava que eu não era Vendedora de imóveis Eu era realizadora de sonhos Eu realizava o sonho Das pessoas De comprar a casa própria O apartamento próprio Então eu amava Realmente fazer esse trabalho Eu tava ajudando Eu tava colaborando Eu tava de forma inconsciente Até fazendo o bem Ajudando as pessoas Agindo na sintonia Da fonte criadora E a fonte criadora É onipresente Tá em todos os lugares É onipresente Tá vendo tudo O que que acontece Ela tava vendo O trabalho que eu tinha realizado Com amor E vinha a recompensa Ela trazia Ela mandava o cliente Mandava o cliente Abençoado Que fechava negócio comigo Assim foi muitas vezes Teve uma Que foi muito interessante Eu tinha mostrado Vários apartamentos Pra um cliente Ele acabou fechando O negócio Com uma outra pessoa Com uma outra corretora E o apartamento Que ele comprou O apartamento Que tava lá Na imobiliária Mas eu acabei Não acreditando Que ele poderia comprar Que ele poderia gostar Não mostrei Perdi o negócio Fiquei extremamente Chateada comigo Mas não deixei O sentimento ficar Eu mantive A fé Dentro de mim De que todo Trabalho realizado Será recompensado E que minha recompensa Tava chegando Aí eu lembro Que era um domingo Eu tava trabalhando Na imobiliária E tocou o telefone Era um cliente Que ele queria comprar Uma casa Que tinha do lado Do prédio dele Pra guardar O carro dele Que ele tinha um carro Acho que era uma Mercedes Se eu não me engano E a garagem do carro dele Era muito estreita E o vizinho Batia Tava macetando A porta dele Eu fui lá Mostrei a casa Pra ele Ele fechou o negócio Comprou à vista Gente A casa Pra guardar Os carros dele E esse cliente Ele se tornou Um clientaço meu Ele tinha muitos imóveis Ele tinha Eu não lembro agora O certo Serão quatro ou seis Apartamentos Que ele me deu Exclusividade Para vender Mas uma mansão Na qual ele tinha morado E estava desocupada Que eu também vendi Vendi pra uma construtora E eu vendi todos os apartamentos dele Ou seja Gente Realmente Todo trabalho realizado É recompensado Quando você não deixa O sentimento Porque assim Você plantou a semente Como eu Mas se eu pegasse E ficasse vibrando Naquele sentimento De derrota Pô, eu sou uma fracassada Pô, eu perdi o cliente A minha vibração ia lá no pé Era como se eu pegasse E desenterrasse A semente que eu plantei E impedisse ela de florescer Mas eu não deixava isso acontecer A minha amiga Regina Me ajudou muito Com essa frase Que eu acreditei E por acreditar Assim foi pra mim O universo diz sim Pra tudo que você é Pra tudo que você acredita Pra aquilo que você vibra Não dá pra você Enganar o universo A sua vibração Denuncia Você tá vibrando no medo Você tá vibrando no Eu não posso Você tá vibrando na escassez Por exemplo Se eu mantivesse O meu sentimento de derrota Eu estaria fora Da sintonia da abundância Porque eu acreditar Eu perdi um cliente Eu acreditar Que não existem outros clientes É vibrar na escassez Ou seja Foi um cliente embora Vai com Deus Do mesmo jeito Que tem um cliente Tem muitos Aqui nesse universo Tem infinitas possibilidades De venda Tem muitos clientes Tem muito mais Do que esse Que foi embora Muito mais Quando eu acredito nisso Eu atraio esses clientes E tem gente Tem muito cliente Você não precisa ficar Com medo da concorrência Você não precisa nem competir Com o outro Aliás Nem faça isso Lembra Que você não precisa Você é criador Criadora De dinheiro Você é criador Criadora De clientes Você cria Vendas Você cria Qualquer coisa Você é deusinha Deusinho Vivendo uma experiência Humana Você tem o poder De Deus em você Pra criar qualquer coisa Pra que que você vai competir Com o seu concorrente Se você pode criar vendas Você pode criar clientes Através da mudança mental Através da mudança Dos seus programas Sabotadores Através da cura Desses programas Sabotadores Que desconectaram você Da abundância Que você já é Você trabalhou Você fez o melhor Então você pode não ter A recompensa Onde você está agora Mas essa energia Essa consciência Que é deus Que é onipresente Que está em todos os lugares Está vendo O melhor que você está fazendo Ela vai abrir uma porta De repente Essa empresa Que você trabalha Não valoriza você Ela vai abrir uma porta Uma oportunidade De você receber um convite Ou de você conseguir Um trabalho Numa outra empresa Ou de você montar O seu próprio negócio Vão abrir portas Pra você Não só uma Várias É assim gente Você é inspirado O tempo todo E pra te ajudar Ainda mais A manter Esse alinhamento A manter Essa confiança A fé acesa Em você Faz o rouponopono mágico Porque enquanto você tem Programas sabotadores Na sua mente Esses programas sabotadores Te desanimam A mente Vem com aquela conversinha De que você Ih, você perdeu Você é azarado Você é a zebra Xiii Meu, o mar Não tá pra peixe não Meu, olha lá Teu concorrente vendendo Não tem pros dois O sol não brilha Pra todos Não Ele ganhou Você não vai ganhar Não dá pra você ganhar Você tem que lutar Vai lá lutar pelo cliente Vai lá brigar pelo cliente Porque só tem esse cliente Gente, não entra nessa Faça o melhor Que você pode Com aquilo que você tem hoje Em mãos Faça seu trabalho com amor E se o cliente For embora Se você não é reconhecido Valorizado Valorizada ainda Não se preocupa Não deixa de fazer Porque você não tá sendo valorizado Não faça isso Senão você desenterra a semente Que vai florescer Mantenha A sua conduta Mantenha se fazendo melhor Que o resultado vai vir E faz o Roponopono Mágico Pra você Pra limpar Os programas sabotadores Pra limpar essa conversinha Da mente Que quer te desanimar Que quer fazer você Se sentir Que você não pode nada Né? Porque a mente Ela é só um gravador De experiências Que você viveu Então se você viveu Muitas histórias Que não foram legais De repente Você não tem nem confiança Em você Não deixa Essa informação ficar aí não Vamos limpar Com o Roponopono Mágico Faça todos os dias Para você Com o seu primeiro nome Por exemplo Você Divanildo Divanildo Abençoado Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grato Eu te amo Divanildo Abençoado Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grato Eu te amo Faz acento Repetições Ou para você Cristina Que também deixou A mensagem Que não é reconhecida É sim Você ainda não é No local Que você está Mas vai ser Todo o trabalho Que você está Realizando Será recompensado É a poupança Que você está Formando Lembra Lembra sempre disso Lembra de lembrar disso Então você faz o Roupa No Por Mágico Eu te amo Faz com o seu nome Primeiro nome Ou apelido Com o nome Que te conecta mais A você Tá? O importante é você Ter conexão com a prática Faça todos os dias Faça dessa prática A sua amiga A sua parceira Inseparável Que você vai começar A ver as mudanças Você vai começar A limpar a sua mente Consciente Dos programas Sabotadores Você vai começar A ter consciência Clareza De tudo Que você está fazendo Que não é legal E você vai ficar Mais otimista Mais positivo Mais positivo E você consequentemente Vai atrair Vai se tornar um imã De acontecimentos incríveis Maravilhosos Clientes Vendas Oportunidades Tudo de lindo Que você veio aqui pra viver Tá bom? Eu espero ter ajudado você Um pouquinho mais Colaborado com você Porque essa é a minha intenção É colaborar Com você Pra Que você Lembre sempre Que você Tem O potencial De Deus Em você Que Deus E você São um Que Deus Habita em você E te conduz E que o poder Que existe em você É ilimitado Você só não está Ainda manifestando Esse poder ilimitado De Deus Porque a sua mente Humana Esse gravador Esse gravador Que gravou um monte De coisa Que não é legal Que está cheio de lixo E é 95% De você Está te sabotando Está te bloqueando Bora limpar Com o amor Com o amor Por mágico Para acender A certeza De que Tudo Absolutamente Tudo que você faz Com amor Tudo que você coloca O seu melhor Será recompensado Você plantou a semente Não tira A semente Do solo Que você plantou Nada de desânimo Nada de desespero Porque esses sentimentos Sabotadores Desenterram a semente Mantendo a vibração Lá no alto Na certeza Tá Naquela coisa Naquela confiança Na alegria Sabe Naquela alegria De quem está Sempre esperando Algo incrível Que está chegando Tá bom Beijo Eu amo você E até sempre Tchau, tchau